E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Luana Miller, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa, sou uma mulher branca, de estatura média, uso óculos, tenho os cabelos pintados de vermelho, cacheados, hoje estão aqui presos num rabinho de cavalo. Estou aqui nos estúdios da TVE, com essa camiseta linda desse projeto, maravilhoso, com um casaquinho aí colorido por cima. E chegamos hoje à nossa aula de número 31. Antes de falar até o título da aula, vou puxar aqui no cantinho as minhas redes sociais. Vocês sabem que aqui vocês têm o acesso a conversar comigo, tem o meu Instagram pessoal, tem aí o meu e-mail educar, vocês têm bastante maneiras de entrar em contato, bastante maneira de dialogar aí comigo. Então, aproveitem a oportunidade e me chamam lá para a gente conversar. A nossa aula de número 31, como eu dei ali a deixa na nossa aula anterior, ela vai falar um pouquinho sobre comprar coisas. A gente vai puxar aí os nossos seres consumistas para fora. E eu botei como título aí até uma provocação, né? Aproveite o desconto. Quantas vezes vocês já ouviram isso, né? Quando vocês entraram numa loja. Vocês entraram com aquela desculpa, vou dar só uma olhadinha, né? E, de repente, vocês já se viram lá com uma sacola de coisas porque vocês aproveitaram os descontos. E se aproveite o desconto é uma das diversas estratégias argumentativas que esse meio publicitário aí vai trazer para encantar os nossos olhos e esvaziar os nossos bolsos, né? Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre essas estratégias argumentativas aí dos nossos meios publicitários através das propagandas. E eu começo, como sempre, questionando aí vocês, botando aí aquela pulguinha atrás da orelha, né? E eu pergunto por que a gente é tão influenciado pelas propagandas, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que a gente se deixa, às vezes, levar por alguma coisa que a gente nem queria comprar tanto? Às vezes a gente olha uma propaganda na TV, na internet, né? Numa rede social. E a gente nem queria comprar aquilo. Mas a gente acaba sendo atraído pela maneira como aquilo nos é oferecido, né? E isso tem relação com esse poder de influência, tá? É a influência que a propaganda tem. E a gente vai estudar aí nessa aula, que para mim é uma aula especial demais, sobre o porquê que a gente acaba sendo tão influenciado. Para isso, eu resolvi, né? Retomar com vocês duas propagandas anteriores, tá? Que vocês talvez já ouviram falar, talvez não, né? A primeira delas é uma propaganda antiga, de quando eu era criança, tá? Que tinha uma criança aí, que ela aparecia e ela hipnotizava as mães para que as mães comprassem batom, que é aquele chocolate para as crianças, tá? E a menina ali, ela fazia na propaganda, eu vou usar aqui o controle de exemplo, né? Para vocês. Ela pegava ali o batom e fazia, né? Compre batom, compre batom. Que era uma maneira aí de hipnotizar as famílias para que as crianças comprassem, né? Então, vamos pensar nessa estratégia de venda, tá? Oferecer o produto pelo produto, né? Compre batom, que entrava na cabeça das pessoas. A nossa segunda propaganda que eu trouxe aqui para a gente relembrar, tem a ver com Big Mac, tá? Eu não sei se hoje o McDonald's ainda usa essa musiquinha, mas quando eu era pequena, né? Quando eu ainda comia Big Mac, porque hoje eu não como carne já há muitos anos, mas quando eu ainda comia esses lanches, tinha uma musiquinha, né? Que se fazia sobre o Big Mac, que era dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. Pensando se a Libras conseguiu traduzir ali direitinho. A musiquinha, ela grudava na nossa cabeça, porque a gente passava o dia inteiro cantarolando isso. A gente sabia o que vinha no lanche e o fato de a gente cantarolar isso o dia inteiro fazia com que a gente tivesse interesse de ir lá no McDonald's e comprar o Big Mac, né? Então, aqui a gente tem essas propagandas que são o produto pelo produto. Nesse próximo, eu trouxe mais um exemplo da propaganda produto pelo produto, que era uma propaganda também bem antiga, de quando eu era criança, isso já faz muito tempo, né? Que era da tesourinha do Mickey, tá? Que tinha a tesourinha do Mickey e a tesourinha da Minnie. E nessa propaganda, que talvez tenha sido a propaganda mais problemática aí da indústria brasileira, tinha um mimiminho que ele passava a propaganda inteira. Ele só dizia, eu tenho você, não tem, hein? Era só isso a propaganda, né? Ele mostrava a tesourinha e cantava, eu tenho você, não tem, hein? Era só isso. E aqui a gente tem de novo uma propaganda que é o produto pelo produto, tá? E não só. É uma propaganda que era extremamente abusiva no sentido de consumo. Tu te obrigava a querer comprar porque como criança era errado, tu não tem quanto os outros tinham, né? E eu trouxe como exemplo aí de um outro tipo de propaganda pra gente pensar em como as propagandas evoluíram. A propaganda desse ano aí do Zafari, né? Pro Dia dos Pais, que é relativamente recente, estamos aí, né? Um pouco depois, mas enfim. Que é o exemplo e a maior herança, que é uma propaganda onde o menininho faz as coisas, né? Ele joga o lixo na lixeira, ele divide o lanche, ele impressa o caderninho, porque ele tem o exemplo do pai. E aqui a gente tem uma propaganda que a gente não tem o produto pelo produto, a gente tem a venda de uma ideia e, através dessa ideia, a gente acaba querendo comprar o produto, né? Então, são estratégias diferentes de argumentação e a gente vai olhar um pouquinho de como essas propagandas evoluíram aí ao longo do tempo. Primeiro, a gente vai pensar sobre o que que são essas nossas propagandas. O anúncio publicitário, ou simplesmente o que a gente pode chamar de publicidade, é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia, sendo veiculado nos meios de comunicação de massa. Jornais, revistas, televisão, rádio ou internet. Lembrando aí, eu puxei ali, né? A aula 12, porque na aula 12 a gente fala aí sobre os nossos gêneros textuais. Então, vocês podem retomar se vocês quiserem. E eu coloquei também aqui como exemplo, né? Um outdoor, que é um dos meios que a gente, que tá aí nas cidades maiores e até nas cidades menores, a gente passa aí nas ruas e enxerga, né? Outdoor. E esses outdoor, eles vão nos trazer propagandas. Então, a gente tá diariamente, em todos os momentos da nossa vida, cercados pela publicidade, né? A principal característica aí desses tipos de texto é mais precisamente, o convencimento do consumidor para a compra de um produto ou de um serviço, tá? E por que que eu puxei ali a aula 22, né? No balãozinho aí acima, né? Por que que eu puxei essa aula 22? Porque na aula 22 é aquela aula do eu aposto que posso te convencer, que é a aula que a gente fala sobre argumentação. Então, a gente vai ver que propaganda e argumentação estão diretamente relacionadas, né? Uma não existe aí sem a outra. E os publicitários, ou seja, aquelas pessoas que produzem os anúncios de publicidade, eles vão utilizar diversas ferramentas discursivas. Por exemplo, uso de imagens, de linguagens simples e até de humor. Note que esses tipos de texto tem como intuito chamar a atenção do consumidor e, portanto, eles são atrativos. São repletos de verbos no imperativo, o modo verbal que oferece uma ordem, né? Como essa mãozinha ali. Compre, veja, analise, né? Então, a gente tem nas propagandas muito uso de verbos no imperativo, que são aqueles verbos que exigem do seu interlocutor uma determinada tomada de posição, né? Ele me diz, faça, e eu preciso fazer, ou optar por não fazer, mas eu preciso tomar alguma posição com relação a isso, tá? Então, aqui a gente tem essas relações aí da nossa gramática bem tradicional com aquilo que a gente vai olhar, então, dentro desse uso na prática. De acordo com as funções da linguagem, os anúncios publicitários são textos que apresentam a função conativa ou apelativa, que por sua vez possuem o intuito de convencer os receptores da mensagem, ou seja, os consumidores. Eu trouxe aqui, né, esse fluxograma com todas as funções da linguagem, mas é só para vocês focarem nessa daqui, ó. Não precisa se preocupar com as outras, porque na conativa a gente tem o receptor, né? Ali o foco, ele não vai estar em quem fala ou na mensagem, ele vai estar ali no nosso receptor. Então, a propaganda vai ter como foco para quem ela se dirige, quem eu quero atingir, qual é ali o meu público-alvo. A função conativa é facilmente identificada, pois sua linguagem é organizada para influenciar e persuadir o destinatário, fazendo uso de verbos no imperativo, pronomes na segunda pessoa, né? Então, ali, e os vocativos, eu vou dizer você, né? Eu vou chamar esse meu interlocutor para interagir ali comigo. Essa linguagem é comumente empregada na publicidade, já que sua função principal, né? É vender determinado produto ou ideia a um determinado grupo social, né? Então, aqui a gente vai ter a linguagem, né? Nessa função conativa, exatamente porque eu preciso chamar a atenção do meu interlocutor. Eu preciso que ele olhe para mim, preste atenção no que eu estou dizendo e compre a minha ideia e o meu produto. A gente pode ter textos verbais, né? Feito ali por uso de palavras ou textos não verbais, através do uso de imagens. E ainda a gente pode ter textos orais, como, por exemplo, aquelas propagandas que são veiculadas no rádio, né? No rádio a gente tem ali, não, a gente não pode ter o uso de imagens, né? De uma filmagem, por exemplo. Mas a gente tem a voz ali do locutor da rádio promulgando essa propaganda e também chamando a atenção do interlocutor. Quais são as características ali da nossa propaganda, né? Se a gente tivesse que listar algumas características que são básicas, né? E referentes a todas as propagandas. Elas são um texto de caráter comercial, ou seja, tem a ver com comércio, com venda, financeiro. Elas podem se usar tanto da linguagem verbal como da linguagem não verbal. Elas podem usar só uma ou as duas. Então, ali a gente pode ter só a linguagem não verbal, só a linguagem verbal ou até o uso das duas. A linguagem, ela é relativamente simples, tá? A gente geralmente não tem propagandas com linguagem muito rebuscada, porque a ideia é chegar em todos os públicos ou na maior quantidade possível de público. Os textos, eles são relativamente curtos, tá? A gente não vai encontrar aí propagandas com textos gigantescos, porque as pessoas geralmente não perdem muito tempo para falar sobre isso, né? Para prestar atenção. A atenção, ela se esvai muito rapidamente. São textos persuasivos e atrativos, né? Para chamar a atenção aí desse interlocutor, para convencer esse interlocutor. Eles podem se usar de humor, de ironia, mas eles sempre usam de criatividade, né? São textos muito criativos. Eles costumam usar, como eu já disse anteriormente, verbos no modo imperativo, que é aquele que nos dá ordem, que nos exige uma tomada de posição. Eles podem se usar ali de figuras e vícios de linguagens, né? E também a gente tem aí o uso de cores, imagens, fotografias, todos os recursos visuais para chamar a atenção aí do seu interlocutor. A mensagem que essa propaganda vai veicular, ela vai ser específica ali ao público-alvo que se deseja alcançar. E eu até coloquei aqui essa imagem, né? A gente tem ali pessoas que não estão sendo consideradas, tá? E pessoas aqui, né? Que estão em foco. Porque quando a gente pensa numa propaganda, a gente tem que pensar qual é o público que eu quero atingir. E a linguagem tem que ser bem específica aí para esse determinado grupo. As figuras de linguagem, elas são bem presentes. Principalmente a personificação, né? Quando a gente aplica qualidades humanas a seres que não são humanos. A linguagem verbal e não verbal, simples, comercial e persuasiva é comum. A gente pode ter também ali sátira, ironia e humor. Que podem ser a chave do sucesso para algumas empresas e para algumas propagandas. Algumas empresas aí, elas se fazem através da sátira, do humor. E até, às vezes, da ironia com seu concorrente. A linguagem coloquial, ela é utilizada porque ela é mais próxima da realidade das pessoas, da nossa rotina do dia a dia e da nossa vida cotidiana. Então, não adianta ali se usar de uma linguagem muito rebuscada, muito complexa, porque a gente não chega no objetivo que é atingir as pessoas. Com a força atual do mundo digital, os anúncios publicitários estão em fase de inovação. Existem várias formas de anunciar um produto ou um serviço. Por meio de influenciadores. Então, às vezes, as pessoas oferecem o que elas chamam de permuta. Elas dão um produto e o influenciador fala sobre ele. Com estratégias mais naturais que causem identificação e sentimentos nas pessoas. Com enquetes, pequenos vídeos contando histórias. Então, a gente abre ali o nosso celular, qualquer rede social que vocês forem abrir hoje. Vocês vão assistir um vídeo no YouTube, vocês vão acompanhar o TikTok, vocês vão entrar no Instagram, vocês vão... Todos os lugares, vocês têm aí o contato com as propagandas nesse meio virtual. Então, é um meio que veio para ficar e não tem como a gente fugir disso. O que é um slogan? O slogan vai ser um texto curto que confere a personalidade de uma marca ou de um produto. O consumidor geralmente identifica uma empresa por meio de um slogan. O que pode gerar até mesmo o que a gente chama de memória afetiva. Quando a gente escuta aquela frase, a gente lembra de determinado produto. E determinado produto faz com que a gente tenha lembranças do que a gente viveu com esse determinado produto. E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de slogans conhecidos. Como, por exemplo, Tomou o Doril, a dor sumiu. Todo mundo já deve ter ouvido isso em algum lugar. O McDonald's ali, de novo, Amo muito tudo isso. Inclusive, eles falam com um tom que até parece uma musiquinha. E a gente lembra. Aqui embaixo do McDonald's, a gente tem o Bombril. Mil e uma utilidades. Também foi muito veiculado. E quando a gente escuta esse mil e uma utilidades, a gente lembra automaticamente. Aqui, a Tim. Tim, viver sem fronteiras. Que é exatamente essa ideia da conectividade, da internet, do poder falar com todo mundo. E lá no cantinho, o Nescau. Energia que dá gosto. Então, aqui a gente tem vários slogans conhecidos aí de vocês. Vocês todos já devem ter ouvido em algum momento algum desses. E eles nos retomam quando a gente escuta, por exemplo, qualquer um deles. A gente não precisa ouvir o nome da marca especificamente. A gente consegue lembrar a qual marca eles se referem. Beleza, mas o que é que tudo isso tem a ver com o nosso Enem? A gente olhou aqui, a gente viu a nossa... O que é propaganda, o que é slogan, que linguagem se usa. Mas por que a gente está falando isso num preparatório aí para o Enem? Porque lá nas nossas competências, que a gente já olhou, a gente tem na competência 6, utilizar os sistemas simbólicos. E aí a gente vai cair em toda a questão de constituição das propagandas. E na competência 8, olhar a língua portuguesa como geradora de identidade e organização do mundo. E a gente vai ter de novo essas relações com as nossas propagandas. E, portanto, eu vou chegar aqui nessa etapa final da nossa aula com exercícios. Eu convido vocês a olharmos agora algumas questões do Enem que fazem o uso dessas propagandas como textos para as questões. A primeira, a imagem eu não consegui numa qualidade muito boa, peço desculpas a vocês. Mas é uma floresta vista de baixo. Então, aqui a gente tem a floresta com as árvores. E embaixo diz assim. É dessa floresta que sai o Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, Irmãos Karamazov, a Dama das Camélias e os Três Mosqueteiros. É interessante, sai o Chapeuzinho. Então, aqui não é a Chapeuzinho. A gente não está falando da Chapeuzinho, menina que sai dessa floresta. Sai o Chapeuzinho. Nesse cartaz publicitário de uma empresa de papel e celulose, A combinação dos elementos verbais e não verbais visa, ou seja, tem como objetivo. Letra A. Justificar os prejuízos ao meio ambiente. Ao vincular a empresa à difusão da cultura. Nossa! Será que uma empresa ia fazer propaganda contra si? Letra B. Incentivar a leitura das obras literárias ao referir-se a títulos consagrados no acervo mundial. Será que ela só está querendo que as pessoas leiam? Será que esse é o objetivo? Letra C. Seduzir o consumidor ao relacionar o anunciante às histórias clássicas da literatura universal. Até pode ser uma resposta ali. Letra D. Promover uma reflexão sobre a preservação ambiental ao aliar o desmatamento aos clássicos da literatura. Aliar o desmatamento aos clássicos da literatura. E como é que desmatamento tem a ver com preservação ambiental? Confuso isso daí. Ou letra E. Construir uma imagem positiva do anunciante ao associar a exploração alegadamente sustentável à produção de livros. E essa é a nossa resposta correta. A gente traz ali uma exploração. Eles nos dizem que eles usam as árvores, mas eles usam de maneira sustentável. E são essas árvores que produzem as nossas histórias, os nossos livros. Então, ali a nossa letra E. É a empresa fazendo propaganda positiva de si. Mais uma E. Enem 2017 também. Quem bate na mulher machuca a família inteira. E daí a gente tem aqui. Eu, Aninha, mamãe. A gente tem um desenho de uma criança. E aqui no canto a gente tem o papai desenhado como um monstro. E aqui embaixo, ligue 180. Não se cale diante da violência doméstica. Campanhas publicitárias podem evidenciar problemas sociais. O cartaz tem como finalidade. Letra A. Alertar os homens agressores sobre as consequências de seus atos. Será que é para esses homens que agridem o cartaz? Será que são eles o público-alvo? Letra B. Conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. Letra C. Instruir as mulheres sobre o que fazer em caso de agressão. Letra D. Despertar nas crianças a capacidade de reconhecer atos de violência doméstica. Mas a criança já reconhece, porque ela desenhou o pai como um monstro. Letra E. Exigir das autoridades ações preventivas contra a violência doméstica. Será que é com a autoridade que ele está dialogando? A gente ficaria ali entre a letra B e a letra C, né? A nossa resposta correta vai ser a letra B. Por quê? Ele não se refere só às mulheres. O público-alvo ali não são só as mulheres. É a população em geral. Viu o caso de violência doméstica? Não te cala. Vai lá e denuncia. Porque o que acontece? Volta aqui. Quem bate na mulher machuca a família inteira. Então, não são só as mulheres o público-alvo. É qualquer pessoa que possa ser atingida. Nossa última questão aí para fechar. A gente tem uma propaganda, né? Que tem como título ali, tem um texto em cima que diz Tuberculose. Tosse por mais de três semanas é sinal de alerta, né? E a gente tem ali uma pessoa que está tossindo bastante, bem desfocada. E ela vai tossindo menos até uma pessoa aqui que aparece sem tossir de maneira feliz. Um rapaz feliz aí. Quanto antes você tratar, mais fácil de curar. Procure uma unidade de saúde. Olha ali o verbo impositivo. Procure, faça. Verbo aí com essa função. Entre as funções de um cartaz está a divulgação de campanhas. Eu falei sobre vender produtos e vender ideias. Campanha de vacinação contra a Covid. Campanha de prevenção, né? De uso aí de métodos contraceptivos. Como, por exemplo, a camisinha. Para evitar doenças. Então, campanhas aí que fazem a venda também de ideias. Não só de produtos. Para cumprir essa função, as palavras e a imagem deste cartaz estão combinadas de maneira A. Volta ali. Imagens e linguagem. Então, aqui a gente está olhando essas duas coisas. Letra A. Evidenciar as formas de contágio da tuberculose. Letra B. Mostrar formas de tratamento. Letra C. Letra C. Discutir os tipos da doença com a população. Letra D. Alertar a população em relação à tuberculose. Ou letra E. Combater os sintomas da tuberculose. A propaganda não pode combater sintomas. Ela vai ali nos alertar com relação à tuberculose. Nos dizendo que quanto antes resolvermos, antes a gente fica curado. Pessoal, fechamos a nossa aula de hoje aqui. Agradeço a companhia de vocês. Espero vocês na nossa próxima aula, que eu já vou dar um spoiler aqui. Vai ser bem engraçadinha. A gente se encontra lá e partiu passar.